Correia, veio de trás o Correia, fez o toque pro Wagner, dentro da área, Gilson! Na trave, voltou o Edmilson, deu! Goooool! Gilson faz a testa da torcida do Verdão! O toque do Wagner Love! O Gilson fez o que pôde, o Edmilson tranquilo, só mandou pra rede! Amplia o placar, o Palmeiras, o Parque Antártica! 2 para o Palmeiras! 0 para o União! Luiz Noriega! É muito fácil pro Palmeiras, João, quando chega tocando a bola, jogando mais curto! Quanto mais próximos estiveram os jogadores de meio campo de ataque do Palmeiras, jogando ali agrupados...